Olá, eu estou muito tranquilo e observo que a frase do Albert Einstein, que começa no meu livro TGA Made in Brasil, faça as coisas o mais simples que puder, mas não se limite as mais simples. Tem uma startup brasileira, denominada Doutor Bem, que ela desenvolveu uma ideia muito bacana de telemedicina, o atendimento das pessoas através da telemedicina, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, essa empresa se juntou com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Israelita Albert Einstein vai prestar toda a assessoria, toda a ajuda médica e toda a ajuda psicológica para as pessoas que, porventura, estiverem interessadas. É um plano muito interessante, num preço bastante acessível, porque a tecnologia permite isso. Então, eu gostaria de convidar a todos para fazer parte dessa interessante organização que vem para fazer o bem, que tem um propósito. Um terço do resultado vai para uma instituição de educação ou uma instituição que ajuda na comunidade. É muito prazeroso trabalhar num negócio que gera novas oportunidades e que está aí para ajudar a ajudar a você na sua longevidade, a você na sua saúde, que é o bem mais importante que nós temos. Venha conosco!